Música Foi instalada nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, a comissão mista que vai analisar mudanças na indenização por regime de serviço público ativo, conhecida como Iresa, e paga a servidores das forças de segurança pública em Santa Catarina. Entre os pontos em debate estão a possibilidade de incorporação do subsídio e a constitucionalidade ou não do pagamento que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. O colegiado elegeu como presidente o deputado Sargento Lima, como vice-presidente o deputado Maurício Scudillac e como relatora a deputada Luciane Carminati. Uma responsabilidade muito grande porque estamos tratando de servidores da área da segurança pública, que tem uma expectativa há muito tempo com relação à incorporação do Iresa, né? E a minha expectativa é que a gente consiga adequar todas as expectativas para que de fato a gente possa ter uma resposta razoável, né? Ouvindo, dialogando, construindo e assim atendendo a uma necessidade fundamental. Nós precisamos votar aquele projeto para a incorporação da Iresa, que não está dando benefício nenhum a mais. Só estamos tentando que os profissionais da segurança não tenham prejuízo, ou quando estão de licença, ou quando estão doentes, ou quando estão aposentados. E entendemos que esse direito deve ser igual. Depois de muito tempo, com a construção aí do subsídio, conseguiu-se igualar as categorias, trazer paz tanto para a polícia civil quanto para a polícia militar. Questões relativas à Iresa e também a subsídios são problemas que atormentam uma classe, né? Tendo em vista que a gente está caminhando aí para um prazo que tão logo a gente espere, né? Que antes do término desse prazo aí que foi estipulado, a gente consiga dar um norte para isso. Mas quero deixar muito claro mesmo que essa comissão é uma comissão que ela vai tentar, né? De alguma forma, apresentar uma proposta, tá? Que partirá daqui para o Executivo. Essa proposta, ela não parte da Prasci, não parte da Corse, ela não parte do Executivo e ela não parte, ela parte dos anseios da sociedade.